Se você nasceu na época de 90, até ali por volta dos anos 2000, os telefones celulares não eram tão populares assim. Até porque naquela época, os que existiam eram bem caros e poucas pessoas tinham condição de ter um. Então o que a galera fazia pra se divertir? Exatamente, saia pra rua pra brincar com os amigos. Ou às vezes passava o dia todo em frente à TV, assistindo os desenhos. Cara, eu mesmo, quando não tava na rua brincando de esconde-esconde ou de bater nos moleques, eu tava em casa assistindo desenho, velho, e os desenhos da TV Globinho, porque era muito bom, né, velho? Os desenhos da TV Globinho, na moral, era muito bom, velho. É verdade. Acho que a TV Globinho marcou toda uma geração, e claro que a grande maioria era viciada nos desenhos que passavam lá. E o mais querido deles era o Dragon Ball, aquele que o cara soltava aquele Rasengan, tá ligado? Ô, viado, mas Rasengan é Naruto, velho. Vai ter televisão em casa, velho. Mas, enfim, galera, um outro desenho também muito famoso, só que ele era exibido pelo SBT, era o clássico Scooby-Doo, que também marcou a infância de muitas pessoas, que simplesmente amavam o desenho. Mas acredite ou não, existem muitas curiosidades sobre o desenho que poucas pessoas conhecem, e é exatamente sobre isso que a gente veio falar no vídeo de hoje, meu pequeno gafanhoto. Cara, se você ficou curioso, mano, assiste o vídeo até o final, pelo amor de Deus, né, precisa de um dinheirinho também, né? É, enfim, depois da vinheta aí, vocês conferem tudo, beleza? Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Estela. E, galera, pra quem não me conhece, eu sou o Du, mano, e como de costume, já vai logo verificando se você está inscrito no canal, se está ativado o sininho de notificações, para você poder ver essa obra-prima, cara, que não é irmão, é prima, tá ligado? Então já se inscreva aí no canal, e não esquece de ativar o sininho, hein, mano? Sem mais emulação, bora o que interessa, né, Berg? Eu sou a Estela. Galera, tanto o desenho quanto o filme do querido cachorro Scooby-Doo são extremamente famosos, cara. Claro que existem aí pessoas que não gostam dos filmes e acham ruim, mas, enfim, isso aí não é ponto pra entrar no vídeo, né? Porque a gente não tá falando sobre isso. O que queremos dizer é que como o desenho era muito famoso, ele acabou marcando a infância de muitas pessoas. E tem muitos fãs que não conhecem as curiosidades sobre Scooby-Doo. Inclusive, cara, se você é uma dessas pessoas que não conhece nada sobre o desenho, assim como eu, antes de escrever esse roteiro, fica aí que você confere tudo sobre o desenho agora. Enfim, curiosidade número 1. Você sabe qual que é o nome verdadeiro do Scooby-Doo? Apesar da grande maioria achar que o nome dele é Scooby, na verdade ele se chama Scoobert-Doo. E Scooby é apenas um apelido carinhoso que a produção deu a ele. Curiosidade número 2. Quando o desenho estava em desenvolvimento, os produtores consideraram que o Scooby-Doo se chamaria Tamati. E se você traduzir esse nome, ficava demais, cara. É, o nome do cachorro ia ser demais, tá ligado? Um nome bem estranho pra um cachorro, vocês não acham? Mas quando um dos produtores estava a caminho de uma reunião, ele ouviu a música Strangers in the Night. Galera, eu não sou ruim pra pronunciar. E o cantor é Frank Sinatra. E ele se inspirou no trecho final da música, que diz Dooby-Doo. E assim surgiu o nome do Scooby-Doo. Curiosidade número 3. Você sabe qual que é o nome completo dos personagens? Se você não sabe, assim como eu, meu amigo, fica tranquilo que a gente vai falar agora, beleza? O Fred se chama Fred Jones. Já a Daphne se chama Daphne Anne Blake. A Velma, Velma Jinkley. E o Salsicha é Swag Hoggers. Nossa, que nome, meu Deus. Que, na verdade, é no idioma original. Aí no Brasil ficou Salsicha. Curiosidade número 4. O protagonista do desenho é trigêmeo, caso você não saiba. O trio é composto pelo Scooby-Doo, o Spike-Doo e o Dooby-Doo. Mas eles são raramente mostrados no desenho. Curiosidade número 5. A primeira série se chamava Scooby-Doo Cadê Você? Que foi ao ar nos Estados Unidos em 1969. Mas você sabia que o nome original era pra ser outro? Na verdade o nome era pra ser Scooby-Doo. Quem está com medo? Mas os produtores acharam um nome meio pesado, um nome meio sinistro. Já que o desenho era voltado para o público infantil. Curiosidade número 6. O narrador original do Salsicha é um cara chamado Kasei Kazen. Caraca, que nome, véi. Queria que o personagem fosse vegetariano. E o cara levou isso tão a sério, galera, que ele pediu demissão depois que o personagem apareceu no comercial do Burger King, cara. Curiosidade número 7. Já aproveitando que estamos falando do Salsicha, ele e o Scooby-Doo são os únicos personagens que aparecem em todos os episódios, já produzidos do desenho. Curiosidade número 8. Essa é polêmica, meus amigos. Apesar de existirem rumores que a Velma poderia ser lésbica, os produtores disseram que tudo isso era apenas boato. Galera adora inventar as coisas, hein? Com certeza. Tanto que eles tentaram criar um romance entre o Salsicha e a Velma, pra justamente acabar com esse boato dela ser lésbica. Curiosidade número 9. Essa penúltima curiosidade é um pouco mais picante do jeito que vocês gostam, né? Não, nada a ver, irmão. Você já reparou que quase sempre a Daphne e o Fred costumavam dar uma sumidinha quando eles estavam juntos? Os roteiristas justificavam que eles faziam isso porque eles preferiam focar os outros personagens. Mas a galera achavam que eles sumiam, porque eles iam dar uns a massa, se é que vocês me entendem. Décima e última curiosidade. Galera, só pra vocês terem uma noção, no quão bom era o desenho, em 2013, uma famosa revista americana chamada TV Guide, nossa, não sei falar isso não, mano. Eles classificaram o desenho como sendo o quinto melhor desenho animado já feito em todos os tempos, ou seja, o negócio era foda, cara. Mas enfim, comenta aí embaixo qual dessas curiosidades você já sabia. E qual delas você ficou sabendo por causa deste vídeo. Comenta aí pra gente saber. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer, né? O que tem que fazer mesmo, Estela? Tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal e tem que ativar o sininho, mano. Senão você vai perder tudo que tu é posto. Se você não ativar o sininho, você não vai receber a notificação. Mas agora fala pra mim, Estela, pra galera se inscrever. O que ela tem que fazer? Onde que ela aperta assim, mano? Não inscreva-se. E galera, só lembrando, também tem nosso Instagram, mano. Lá não tem nada interessante, não vai ter nada lá. Vai ter stories igual a esse. Mas tem stories aqui, se você quiser ir lá e seguir a gente, vai ter muitos stories da hora, né? A gente tá atualizando o Instagram. Então segue nós lá, mano. Vai estar aparecendo aqui na tela. E se você for algum cara preguiçoso igual eu, o link tá aí na descrição. É só você clicar, beleza? E galera, só mais um recadinho. Quem quiser que a Estela esteja aqui no próximo vídeo, mano, deixa muito comentário aí. Eu quero a Estela, mano. Bota aí, hashtag Estela. Só pra nós saber o que vocês querem, beleza? É isso aí. Agora, né, vai embora, porque agora eu tô com fome, quero jantar e é isso. Tchau pra vocês, beleza? Fazer almoçinho pra nós. É almoço não, vai fazer jantinho pra nós, né, Estela. Não, não tá mesmo, eu sou machista. Enfim, galera, por hoje é só. Nos vemos em um próximo vídeo e falôs! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho